Música Bem, gente, aqui em Celeste Maria recebe, nós temos a nossa vitrine. E o nosso presente é a camiseta da nossa beija-flor de Nilópolis. A camiseta que está aqui e também, olha aí, o CD das nossas escolas de samba. Aproveito, manda um beijo carinhoso. Anísio Abraão Davi, amo Anísio Abraão Davi e sua família. Anísio, um beijo carinhoso para vocês. E olha, os cinco que ligar, gente, depois não vai brigar, só no sábado. Ligou, ganhou a camisa da nossa beija-flor e também o CD. Combinado? 31542331. Continuando aquele papo gostoso com essa pessoinha muito especial, Mauro Diniz. Mauro, eu queria saber de você o seguinte. A nossa Portela, eu tenho um carinho muito grande pela Portela, tenho. Do tempo do Carlinhos Maracanã, do Paulinho Harmonia, que eles que me levaram, eu fiz, porque isso eu tenho vaidade de dizer, eu fui a pioneira em fazer programas de externo direto, de clubes, de escolas de samba. E a nossa Portela, logo que eu comecei, algum tempinho atrás, né? Claro, estava lá comigo, ainda no tempo do Morisco. No tempo do Morisco. Do Morisco, para você ver. Eu gravava lá no Morisco, não só para Bandeirantes, como também para a Rádio Metropolitana, onde tinha companheiros, como o doutor Antônio José, que também fazia carnaval. E adoro os nossos amigos da Portela, tem um carinho muito grande. Eu pergunto para você, para chegar até a Portela, para estar na ala dos compositores da Portela, eu estou vendo muitas pessoas brigando e falando a boca pequena, que agora está muito fácil, qualquer um pode chegar e entrar para a ala dos compositores da Portela. Não quebra um pouquinho aquela coisa gostosa, realmente, que tinha uma história para se entrar? É verdade, isso é verdade. Porque, na realidade, o que acontece? Foi aberto aos compositores a questão da disputa do samba-enredo. Então, vários compositores, até de outras escolas, vão e se inscrevem lá com o samba-enredo. E, de repente, alguns vão ficando, eles vão ficando, vão ficando, daqui a pouco já ingressam na ala de compositores. Antigamente era diferente, antigamente você tinha que chegar com samba. O papai conta que ele tinha um samba, que ele estava cantando lá, o Natal chegou e ouviu retumbante vitória esse samba. Até o João Nogueira gravou já há muitos anos. E o seu Natal falou para o Alvaiade, o Alvaiade, tem que aproveitar esses garotos aí, né? O papai, quando fez esse samba, ele estava com 15 anos de idade. Ele disse que foi o primeiro samba que eu cantei. Então, foi assim, é como se fosse um teste. Mas é isso, é isso que eu estava falando para você. Não tem que ter uma história, não tem... Mudou muito, né, Celeste? Mudou muito a... Na realidade, você agora... Começou assim, mudando as figuras principais. Tem alguns que ainda mantêm, né? O cara que era de uma escola que tinha, né? Vamos dar um exemplo. Neguinho da Beija-Flor. É da Beija-Flor, mas daqui a pouco o Neguinho da Beija-Flor vai estar em outra escola. Neguinho da Beija-Flor está lá na Beija-Flor. Dominguinho, Dominguinho era da Estácio, mas daqui a pouco convidaram o Dominguinho, foi para a Imperatriz Lopoldinense. E começou a descaracterizar um pouco isso. Está me entendendo? O papai é totalmente contra essa questão. Eu não estou falando na questão do Dominguinho, porque eles são, na realidade, profissionais que estão ali, mas a gente, por exemplo... Não, os intérpretes... Eu estou querendo... O que eu estou querendo saber de você, que nada é melhor do que você... Mudou esse critério... Mudou. Para se entrar na ala de compositor, o que é que se tem uma história? Tinha que estar há muitos anos naquela escola? Isso mudou. Isso mudou. Mudou e eu creio, creio eu, que isso seja consequência da questão do samba enredo, como eu falei. Porque, às vezes, você vê samba enredo aí com dez compositores, e, na realidade, você vai tirar ali só dois ou três que fizeram o samba. Então, na realidade, o que acontece? Essa ala de compositores tem até pessoas que estão na ala que não são compositores. A realidade é essa. O fato é esse. Está entendendo? Antigamente, não. Você tinha que ter um teste, você tinha que ser avaliado por um componente, um compositor da escola. Eu, quando cheguei lá para... Na realidade, eu nunca fui assim da ala de compositores. Eu comecei a fazer minhas músicas e os outros cantores gravando, e, graças a Deus, as músicas foram acontecendo, tocando bastante em rádio, e eles foram me abraçando ali na Portela, porque eu cheguei ali, engatinhei ali dentro, não era nem coberto, não era nem um portelão. Era lá na Portelinha, ali na estrada do Portela. Então, dali eu fui, depois desfilei há muitos anos, tocando o cavaquinho na harmonia da escola, e eles me abraçaram ali na escola. O papai cria dali de dentro também. Uma história. Uma história, pois é. Mas agora a questão é essa que estou te falando. Às vezes vêm não sei quantos compositores, que não são da Portela, faz um samba, ali, daqui a pouco continua ali, ou então vai para outra e já fica. Aí tem concurso de sambas de terreiro, que antigamente também tinha muito isso. Concurso de samba de terreiro, aí pega, faz um samba lá, e fica ali, como se diz na gíria, fritando o bolinho na banha do peixe. Está entendendo? Eles ficam por ali mesmo e vai. Não é aquela coisa que tinha antigamente, de você ser avaliado por um componente de respeitabilidade, de nome da escola, grandes compositores. Em outras palavras, não tem raiz. Não tem. Bem, eu não quero nem mais falar, eu quero música. Vamos cantar, Mauro? Vamos cantar. Quem que nós cantamos, Mauro? É muito melhor. Eu vou cantar um samba que eu fiz já há muitos anos, e as pessoas começaram, Mauro, por que você não grava esse samba? Eu mesmo não tinha gravado. Daí resolvi gravar. Então vai lá. Mauro Diniz, e você quer falar com o Mauro Diniz? Está aí, na sua telinha, hein? Não é que dessa vez O samba se refaz E traz a poesia pra junto de nós Solto a minha voz Vejo o amor Nossa alegria despertou E assim eu vou levar Avante o meu cantar Nos braços dessa vida Irei me embalar Seja onde for Eu quero sorrir No riso desse novo amor É o meu samba É o meu samba Pedindo passagem Não é miragem Não é miragem Não é miragem É sonho real Afinal Afinal Pelo sim Pelo não É questão de opinião Não é miragem 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 O samba se refaz E traz a poesia Pra junto de nós Solto a minha voz Vejo o amor Vejo o amor Nossa alegria despertou E assim eu vou levar Avante o meu cantar Avante o meu cantar Nos braços dessa vida Irei me embalar Ah, seja onde for Eu quero sorrir No riso desse novo amor É o meu samba É o meu samba Pedindo passagem Não é miragem É sonho real Afinal Afinal Pelo sim Pelo não É questão de opinião É o meu samba É o meu samba É o meu samba Pedindo passagem Não é miragem É sonho real Afinal Pelo sim Pelo não É questão de opinião Obrigado Obrigado Gente, é o nosso Mauro Diniz Mauro Diniz Mauro, eu só posso dizer Para você Obrigado Obrigado de coração Pela sua maneira gentil Pela sua maneira Cortês Profissional Um beijo carinhoso Na Cláudia E naquela família Maravilhosa Eu quero te ver mais vezes aqui Se Deus quiser Celeste Eu já falei para você A hora que quiser É só ligar que a gente vai estar aqui Se Deus quiser Você sabe que a gente Família Diniz te ama Obrigada Meu amor Muito obrigada Bem, gente Eu acredito que o programa tenha sido do agrado de todos vocês Assim eu fiz com muito carinho E com muito amor Aproveitando voltar No próximo programa Com mais novidades Para você E para sua família Um beijo Em vossos corações E até lá Se Deus for te E Ele vai permitir Tchau, gente Tchau Tchau